Olá galera, tá eu aqui mais uma vez, mostrando a minha pitaia amarela, descobri aqui, fuçando aqui na terra, descobri galera, olha aqui o que que tá acontecendo, por que que meus frutos não tão pegando, são exatamente, foram 15 botões e se perderam praticamente todos, eu ainda tô aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, cinco plantas, cinco frutas que abriu a flor, que ainda tá aparecendo que pode, pode sim vingar, que tem, tem um aqui ó gente, tem um aqui ó, que foi a, que abriu dia, não sei se dá pra ver, foi dia dois do um, então significa que hoje é seis ou sete, não sei, significa que tá com quatro, cinco dias, pode ser que, que dê um fruto, mas aí eu fuçando aqui a terra, muito, muito curioso como eu sou mesmo, gente descobri realmente, o meu problema aqui é a água gente ó, olha aqui ó, meu pé da pitaia amarela, olhando o pé em si, parece que tá bonito, tá filé, mas olha aqui gente, olha aqui embaixo na raiz, cavei aqui uns 15 centímetros, a minha, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó gente, tá podre ó, tá podre, isso aí ó, tudo podre, então tá aí galera, tá aí o problema, a minha pitaia tá com a base apodrecendo, e o problema só pode ser água mesmo, porque aqui embaixo ó, tá tudo molhado, tá muito molhado, eu vou tá fazendo emergencial hoje mesmo, fazer com os furos, com a furadeira aí na base desse vaso, pra aumentar um pouco mais a drenagem, pra ver se resolve o problema, mas, eu tô meio com medo, que eu tô achando que eu vou perder esse pé de pitaia, por causa disso aqui, gente, os amigos aí, que tiveram uma dica aí, ver o que eu posso fazer pra não perder esse pé de pitaia, pra não ter que arrancar ele e replantar, porque se eu for arrancar ele e replantar, é mais dois anos, gente, esse pé de pitaia tem praticamente dois anos que foi plantado, então tá aí galera, tá aí, como eu falei pra vocês, a gente descobriu qual era o problema, e realmente, é como todo mundo diz, a pitaia amarela é chatinha, a pitaia amarela é difícil, ela é tenso mesmo, ela tá no mesmo vaso que a pitaia branca, vocês podem olhar aí, e a pitaia branca tá perfeita, não perdeu nenhum botão ainda, ela tá aqui ó, no mesmo vaso que ela, o botãozinho dela aí, lá na frente tem mais botão dela, não sei se tá dando pra ver, mas, não perdi nenhum botão dela, já colhi nessa temporada, só nesse pé de pitaia que tá junto com ela aí, eu já colhi sete frutos, acho que tem mais uns quinze botãozinhos pra abrir, tem mais botão nela aqui, tem outro aqui, então, do lado de lá tem mais, mas então, não vem o caso, o negócio meu aqui é a pitaia amarela, então tá aí gente, tá aí o problema, realmente é água, a minha pitaia amarela tá apodrecendo a base por causa da água, tá muito úmido lá embaixo, eu emergencial, eu só pensei em uma coisa, furar mais o vaso pra ver se essa água que tá aqui dentro, ela seca de vez, vou fazer mais uns dez furos ao redor desse vaso, pra ver isso aí, mas quem puder aí me dá uma dica, eu nem sei agora se eu aterro ela ali em cima de novo, se eu não aterro, se eu cabo tirar esse podre, então quem tiver aí uma dica pra me dar aí, pra me ajudar, eu agradeço, então é isso aí galera, é isso aí, a gente que gosta de plantar, tem disso, a gente às vezes acha que, que tá fazendo bem pra planta, que tá muito seco, tá, 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 vou colocar mais, botar um pouquinho mais de água, mas não é gente, a planta que não gosta de água, você jogar água demais é veneno, é matar, e no meu caso, que nem eu que tô jogando, veio do céu, aqui tá chovendo, é difícil semana que não fica sem chover, então tá chovendo muito, os vasos tão ficando seco demais, aqui ó, se você olhar ó, parece que tá seco, mas é só por cima gente, isso aqui é esterco, só por cima, se você furar ali dez centímetros, você já acha a terra muito úmida, então eu vou tá aí furando um pouco mais meus vasos, pra ver isso aí gente, a pitaia amarela gente, eu cavei, mas não achei nenhum problema, a pitaia amarela, não gente, desculpa, a pitaia do cerrado tá tranquilo, mas só que também não vinga nada, então fica aí a dica aí, falei que a gente ia descobrir o que que tava acontecendo, estamos aí gente, estamos aí, olha aqui, se vocês olharem aqui ó, aí o cara vai falar, a vaso tá seco, sim, tá por cima que tá seco, mas secavou um pouquinho, tá molhado, então a pitaia de polpa vermelha, de polpa, de polpa branca, não tem tanto problema, mas a amarela tá com problema feio, que tá aposrecendo, então fica aí a dica, quem puder me ajudar aí, aguardo aí a ajuda dos amigos, e é isso aí galera, quem puder se inscrever no canal, dar um like, comentar aí, vai ser bem vindo, valeu amigos!